Hoje nós iremos então falar desse perfuminho aqui, ó, Fantôme Noir, da Parfum. Esse perfume então, ele é um contratipo do Black Phantom, de Killian. Esse perfume aqui, ele é muito peculiar, ele é um perfume que dá vontade de comer, apesar do que o gosto de um perfume não tem nada a ver com o seu cheiro, né? É completamente terrível, quem já bateu várias vezes assim um perfume e acabou caindo na boca, sabe do que eu estou falando, é terrível o sabor de um perfume, mas é um perfume que dá vontade de você tomar um café com alguma bebida alcoólica, talvez um rum, adocicado com caramelo e chocolate meio amargo, 70%, 80%, e uma dosezinha talvez de um licor amarula, é um perfume que dá essa sensação, é esse cheiro, é um cheiro altamente alcoólico, como se fosse uma bebida alcoólica, um licor com essas misturas, um licor de chocolate misturado com um licor de caramelo, com um, sei lá, notas doces, levemente albaunilhadas, é mais ou menos isso que você vai sentir. É uma fragrância que vai servir para pessoas que gostam mais dessa pegada gourmand. Ainda não tive a oportunidade de utilizar em um certo momento, específico, né? Mas, é um perfume que eu acredito que vai agradar muito todos que têm essa pegada gourmand muito forte aí na sua coleção de perfumes, tá bom? Então, eu vou bater esse perfume aqui nas costas da mão para sentir, ó. É um decante aqui da Gui do Decante, tá? Gente, vontade de verdade de estar num dia frio tomando um chocolate quente. Você vai sentir muito bem esse chocolate, meio amargo, com um... O dulçor só vem lá de um caramelo, um leve caramelo. Não é um caramelo muito forte, mas ele está bem presente aqui. E essa nota de bebida alcoólica. E misturado com um pouco de café. É um perfume, gente, que pra mim ele é completamente compartilhável. Você não vê aqui qual o sexo. Ah, se é pra masculino ou feminino. Não, não tem sexo esse perfume, tá? Que delícia, gente. Um perfume muito, mas muito peculiar e diferente do que se vende aí como perfumes mais populares, tá? Ele é muito bem característico e muito marcante. Ou seja, pra você chegar no lugar e demarcar que você está ali e que, a partir daquele dia, esse cheiro é um cheiro que as pessoas vão lembrar de você. Bem alcoólico, muito gostoso, gente. Se você entrar aqui no site da Parfum, ele traz assim, ó. É um perfume gourmand, booze, ou seja, alcoólico, totalmente unissex, realmente. Presença marcante do chocolate, caramelo, rum e café. Isso. É o que eu sinto aqui, ó. Praticamente isso. Dominando o perfume. Então, diferenciado, sexy, marcante. Se você gosta de perfume gourmand, com um toque de bebida alcoólica, vai se apaixonar por essa fragrância. Sim, tá? Mesmo se você não gosta dessas, pelo menos você fica sentindo, dá vontade de você ficar... É um perfume narcótico, viciante. Deixa as pessoas viciantes. Então, se você for, às vezes, no encontro a dois e passar, e você sabe que o seu parceiro gosta desse cheiro, né? A pessoa vai grudar no seu pescoço, vai querer te morder. O tanto que ele é gostoso. Tá? É um perfume óbvio que pra dias frios, ou ambientes bem climatizados. Pessoas aí, de 18 anos pra frente, conseguem utilizar esse perfume. E, como eu falei, sempre em ocasiões bem frias, bem climatizadas. Nada de sair ao sol com esse perfume. Nunca fiz isso, mas é óbvio que ele vai desandar. Tá bom? É um perfume bem característico. Talvez aí, um campus de Jordão caia bem. Um gramado caia bem. Tá? Então, tô doido pra viajar pra um desses lugares. Pra conseguir usar esse perfume aí. E sair abafando com esse meu cheiro peculiar. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Clique no gostei. Comente aí o que você acha desse perfume. Se inscreva no canal e clique no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço pra você. Até mais e tchau, tchau.